Olha, imagina você que está nos acompanhando e sempre está nos dando essa audiência fantástica aqui no Jogo Aberto. Nós temos uma pessoa aqui dentro, ele está sentadinho ali no estúdio, que ele não conheceu o pai dele. O sonho desta pessoa, que está aqui do outro lado da porta, dentro do estúdio, é conhecer o pai. Sabe quanto tempo faz isso? 36 anos. Vamos então agora conhecer o Birajara, que tem vontade de conhecer o pai dele. Isso? 36 anos de expectativa. Vem comigo, porque tem fortes emoções. É o que você vai ver agora. Vamos conhecer então o Birajara, o filho que está à procura do pai há 36 anos. Vamos lá. O Jogo Aberto está recebendo agora aqui o Birajara Paula Santos. O Birajara, ele tem 36 anos e mora na cidade de Cássia, Santa Rita de Cássia. Mas o Birajara hoje está aqui porque ele tem uma vontade enorme, uma vontade inenarrável de conhecer o pai dele. Ele vai contar um pouco a história do que realmente aconteceu na vida dele até agora. São 36 anos, essa vontade louca de poder apertar as mãos aí do pai, de poder abraçar o pai, de poder olhar para aquela pessoa e dizer, pai. E nada melhor do que ele para falar para a gente. Birajara, você é de Cássia? Sou de Cássia. No momento você está trabalhando aqui no condomínio Campo Alegre, a sua profissão é pedreiro, é isso? Sim, trabalho aqui, faz mais sete anos que eu estou trabalhando aqui no Paraíso. Sete anos? É, de pedreiro, eu vou e volto todo dia de Cássia. Agora, há sete anos aqui em São Sebastião do Paraíso, você tem informação que o seu pai mora aqui em São Sebastião do Paraíso? Então, eu fiquei conseguindo essa informação agora uma semana atrás, através de um sobrinho dele, né, que me falou que ele está morando aqui em Paraíso. E aí eu fiquei sabendo o nome dele certinho, que eu não sabia. José Vieira Machado. O nome do seu pai é José Vieira Machado. Alguém passou alguma característica do seu pai? Alguém falou alguma coisa sobre ele? Porque você não tem imagem, você não imagina como que é o seu pai. Não, eu só sei, assim, que parece comigo que usa óculos. Minha mãe agora faz cinco meses que ela faleceu. E minha mãe contava que ele ia lá quando eu era pequeno, assim, eu tinha uns quatro anos, mas aí eu não lembro, né. O que aconteceu com eles? Eles separaram? Às vezes eles deram até brigado e ele foi embora, né. Eu não imagino que seja isso. E você tem irmãos ou você é filho único? É, assim, eu tenho irmãos, mas ele não é pai dos meus irmãos, não. E a sua mãe falava o quê? Claro que você perguntava, mãe, como que é meu pai? Mãe, onde que vive meu pai? O que ela dizia do seu pai? Então, ela fala que eles tiveram uma briga e ele foi embora e não voltou mais. Nunca mais voltou? É, não voltou mais. Toda vida, você sempre, quando chega o dia dos pais, então, acho que vem um filme na sua cabeça, você fica falando, poxa, como será, né. É, podia ter tido, né, um pai, né, pra ter uma festa, pra abraçar. Você sente essa falta do pai? Sempre senti falta, um pai, deve ser bom demais, né, ter um pai, né. Muito bem, aí conversando com uma pessoa, a pessoa falou, ó, seu pai deve estar por aqui, foi isso? Foi, é, o sobrinho dele, é, o sobrinho dele... Tem um papelzinho aqui pra falar, quem que é? Antônio Crispim, que ele me falou. Esse Antônio Crispim foi que te deu a informação que o seu pai estaria morando aqui? É, que estaria morando aqui, ele me deu a informação. Se você encontrasse o seu pai agora aqui, se ele aparecesse aqui, o que você falaria pra ele, ô Bira? Nem sei, nem sei, não sei o que que... Aí, dá um abraço nisso, né, conhece ele. Essa ausência de pai, o que você mais sentia falta no dia a dia, já que você teve só a sua mãe? Ah, minha mãe me ajudou muito, né, mas... Você foi pai, mãe? É, minha presença de um pai é importante, né. Eu falo que eu faço tudo pro meu filho. Quem chama o seu filho? Samuel. Samuel. E o nome do seu pai? José Vieira Machado. José Vieira Machado. Ele vai falar novamente o nome do pai dele, e até vai citar também o nome da irmã e o nome do sobrinho dele. José Vieira Machado é o nome do meu pai, né. O nome do sobrinho dele é Antônio Crispim. A irmã do meu pai é Maria Osmarina da Silva. Bom, ao nosso lado aqui, o Bira, então, já contou a história da vida dele, e a vontade é que ele possa encontrar o pai, conhecer o pai dele. O nome dele, novamente, qual que é, Bira? José Vieira Machado. José Vieira Machado. É. Há quanto tempo você não vê o seu pai? Trinta e seis anos. Mais uma vez, ao Paraíso 24 Horas, os nossos parabéns, e parabéns pela dedicação e pelo profissionalismo. Viu? Parabéns mesmo. Parabéns mesmo, porque, olha, não é fácil. Não é fácil mesmo. E nesse momento, a gente está trazendo agora aqui, o Bira, esse senhor, que supostamente é o seu pai, que nós encontramos, e a equipe do Paraíso 24 Horas. Esse senhor, que supostamente é o seu pai, que nós encontramos, e a equipe do Paraíso 24 Horas. Qual o nome do seu pai? José Vieira Machado. Qual o nome do senhor? É isso mesmo? José Vieira Machado. É isso mesmo? José Vieira Machado. Meu pai? Aí está, então, o seu pai, Bira. Trinta e seis anos. Um homem, nossa, assim, não conhecia, não, mas ele é moreno, viu? Sou branco, né? É a mãe que é a morena. Não sei que... Mano, é o meu filho mesmo. No Paraíso, na Vila Formosa. Eu nem sei o que que fala. Mas... Esse é seu pai, cara. É. Qual o nome da sua mãe? Priscida Monteiro dos Santos. O senhor lembra dela, senhor? Lembro. Ela é a fortuna também. E a avó? Você tem avó ainda? Tem? Trinta e seis anos. Tira o boné, irmão. Tem carinho que você falou para ele? Tira o boné o quê? Tem mais cabia que aí, irmão. Levanta aí vocês dois. Olha só que... O senhor imaginaria, o senhor teria um filho desse tamanho? Tá louco, olha que... E eu cresci menos. Eu cresci menos. Passa agora na sua cabeça, cara. Sim, agora eu tenho que conhecê-lo, né? Na casa dele, conhecer. Nós não conhecemos, né? Ainda é estranho. Meio estranho. Casei. Tenho um filho. Sete anos. Chama Samuel. Ah, o senhor é avô. Ah, o senhor é avô. O senhor é avô, sabia? O senhor era sozinho. Agora encontrou um filho, uma nora e um neto. Olha que maravilha. Como é que a vida mudou da noite para o dia? Na capa aqui do celular já tem uma foto dele. Ele tá tremendo, rapaz. Mas olha, depois de 36 anos, 36 anos, o encontro de pai e filho, o filho que nunca viu o pai. E mais uma vez, os méritos aí ao plantão Paraíso 24 horas. O Franklin, o Stênio Flanken, o Fred, enfim, toda essa equipe que realmente é de tirar o chapéu, viu? De tirar o chapéu. O que você tem vontade, que vem do coração olhando para o seu pai, Pira? O que você teria para falar para ele nesse momento, já que você está conhecendo o seu pai agora, depois de 36 anos? É até difícil, né? Assim, eu sempre tive vontade de ter um pai, né? Porque aí faz falta, né? Eu fui criado sem pai, até eu faço tudo com o meu filho. E aí fala para o seu filho o que é, porque conheceu o avô dele. É, eu vou levar o meu filho, conhecer o meu filho, a minha família. É isso aí, né? Quem está conhecendo ele, depois conhece o neto, né? A mulher dele. Em pé, por gentileza, para as nossas câmeras registrarem aí, podem ficar de pé. Eu queria, como todo filho, fala para o pai e o pai fala para o filho ou para a filha. Que é a bênção. A bênção. A bênção aí. Está forte, né? Com saúde. Estênio, parabéns para vocês do plantão Paraíso 24 Horas. Eu queria que você apresentasse toda a galera que está com a gente aqui. Bom, ele é o Jonas, também faz parte da equipe. A Josi, a Janaína, o Fred. E eu queria falar para ele, ele não sabia de nada. Mas a gente encontrou seu pai um dia depois que seu cunhado entrou em contato comigo. Só que a gente estava programando certinho, a gente queria ter mais ou menos uma certeza das características que passaram para a gente, para a gente poder ter certeza, mais certeza e fazer o encontro de vocês dois. Então a gente encontrou um dia depois que o Hamilton, né? Que ele entrou em contato comigo. Parabéns a vocês, viu? A gente só tem a agradecer, a gente só tem a agradecer, né? Pessoal, os membros dos grupos do Paraíso 24 Horas, que nos apoiam, que nos incentivam a ir além, agradecer também a parceria de vocês aqui da TV Sudoeste. Enfim, agradecer todo o pessoal aí do Paraíso 24 Horas e toda a equipe, né? Toda a equipe, agradecer também ao Adriano, que está sempre com a gente. Agradecer, enfim, toda a equipe do Paraíso 24 Horas, todo mundo se uniu, abraçou essa causa aí, foi todo mundo atrás, juntou todo mundo, cada um fazendo algo para que a gente pudesse estar fazendo o encontro aqui dos dois. Pois não, fala, Sr. José. Muito obrigado a vocês. Apresentar-se ele para mim. O senhor está feliz? Graças a Deus, estou bem. Está emocionado, Sr. José? Estou um pouquinho, porque eu não esperava por isso, né? Agora nós vamos curtir bastante o rásco e vamos fazer um almoço lá, né? Vocês têm muitas histórias. Têm, eu quero saber de tudo. A gente termina esse encontro com um abraço de pai e filho e os aplausos do Paraíso 24 Horas e do jogo aberto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto